Porque o preço do milho vai melhorar Vai, você não vai precisar Tá jogando Quantos quilos por hectare já jogando? 50, não sei o que falou Vai lá atrás, o sol tem que ir lá atrás O queira tá girando Para, Judinho, tá errado Para, para Para, para, para Para, para Acabou? Não Os braços tá muito lento Só jogou aqui, ó Olha a grossura, olha lá, os pratos devagar Sim Doida, moçada, essas cagadas só acontecem com nós mesmo Josu Bacheiro que agora deu boba, deixa eu ver Aê Vai, Juninho, acelera, Juninho, vai Agora vai Meu Deus, mas vai muito ligeiro Tá acabando já Ixi, Maria Acho que tá errado isso, tá acabando, Juninho Ó, Juninho Juninho Tá acabando, acabou Acabou, acabou já Acabou, velho Acabou Deu 100 metros Meu Deus, velho Ficou 200 quilos por hectare E agora Tive ideia O quê? Vamos fingir que joguemos Temos todos os rastos Isso, fazer rastos A gente tá lá e que deu certo Até quando o pai conhece esse vídeo no YouTube Ah, eles vão ver, né? Vamos ir, eu tô nem baixo Chegou, eu tô por dentro Pai, desculpa, pai O senhor deve estar vendo esse vídeo brabo agora, né? Tchau 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 Tchau